Maite Perrone segue o exemplo de William Levin em suas redes sociais, mas por que? Vem entendendo o vídeo de hoje! Seja bem vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal GugaTube Que você já sabe, tem o melhor conteúdo todo o tempo Se você é novo aqui, inscreva-se agora mesmo e clique no sininho, mas clique em todas as notificações Para não perder nenhuma novidade e nenhum vídeo novo aqui do nosso canal Clica no like, deixa um gostei que é muito importante para nos fortalecer E comenta também suas ideias e opiniões Essa notícia é para o hashtag Leve Roni Que piram a cabeça quando eu falo dos dois né? Então vem conferir! Maite Perrone e William Levy tem muita química Por isso eles fizeram duas novelas juntos Cuidado com o anjo e repetiram a parceria em Triunfo do Amor Até hoje muitos fãs do mundo inteiro torcem para que eles voltem a trabalhar juntos E recentemente, Maite Perrone começou a seguir os exemplos de William Levy em suas redes sociais Mas por que? O que quer dizer isso que Maite segue o exemplo de William nas redes sociais? Maite Perrone em 2019 acabou terminando de gravar a série O Jogo das Chaves E agora, assim como William Levy, ela está escrevendo as legendas de suas fotos em dois idiomas Em inglês e em espanhol Pode parecer que não é importante Porém, até pouco tempo, Maite só escrevia em espanhol Mas agora ela está escrevendo nos dois idiomas E isso quer dizer que ela está seguindo o exemplo do galã cubano Que se tornou famoso pelos seus trabalhos nas novelas mexicanas Não há notícias de que os atores voltaram a se encontrar Mas com certeza Maite deu uma olhada na rede social do ator Pois essa ideia não veio de uma hora para outra William Levy também se acostumou a postar as legendas de suas fotos e seus posts Tanto em espanhol como em inglês E no perfil do filme Em Braços de um Assassino no Instagram Tem também a legenda em espanhol e em inglês E tem também em português Isso mesmo, o Instagram do filme também postou algumas legendas em português Olha só a consideração para com nós brasileiros E Jaque Bracamontes curte postagem de William Levy Outra notícia recente é que Jaque Bracamontes Que trabalhou ao lado de William Levy em Sortilégio Onde ela interpretou Maria José Curtiu uma publicação do galã E isso foi algo um pouco inusitado Já que quase em todas as postagens de William O primeiro nome que aparece é o de Elizabeth Gutierrez Mulher do Artista Jaque assegurou que voltaria a trabalhar com William Levy sem problemas Pois o que aconteceu ficou no passado Já Maite Perrone busca não falar sobre o ator Pois até hoje são muitas fofocas que afirmam que eles tiveram um romance A primeira postagem que Maite fez o mesmo que Levy foi em novembro Portanto, Maite está cada vez mais linda E agora, além de escrever em seu idioma pátrio que é o espanhol Ela também, já que ela é mexicana Agora também está escrevendo em inglês Quem sabe, em breve, a atriz e cantora também não segue o exemplo de William Levy E escreve alguma coisa em português Comenta a sua opinião que é muito importante Não esquece de clicar no like, inscrever e compartilhar para os amigos Pode parecer uma notícia meio boba, nada a ver né Mas com certeza os fãs piram né E é estranho Maite começar a postar legendas tanto em espanhol como em inglês do nada assim Tipo, na mesma época que o William Levy começou também é meio muita coincidência né Ou a química deles é muito forte mesmo Ou então um copiou o outro né Quero a sua opinião que é muito importante Não esquece do like também Tá bom? Conto com você Obrigado por tudo E volte sempre aqui no canal Tá bom? Espero você sempre E vamos bater 200 mil inscritos Porque quando chegarmos a essa meta Eu vou pintar o meu cabelo de vermelho Isso mesmo Já foi prometido e vou cumprir Quando batermos 200 mil inscritos Vou pintar o cabelo de vermelho Ai que medo Mas conto com você Compartilhe para os amigos E vamos juntos rumo a 200 mil Obrigado por tudo E volte sempre E volte sempre